Giovanna, eu queria que você falasse um pouquinho, você que foi uma das destaques da equipe do Suru Londrina ao longo de 2022. Como que foi? Qual que é a sua posição? Como você gosta de jogar? Como foi o ano de 2022 para você? Ah, foi um ano maravilhoso, igual o nosso técnico falou. Foi um ano que a gente não esperava, porque no começo foi bem complicado. A gente foi se ajeitando por conta da pandemia, mas foi um ano maravilhoso e eu jogo de ponta, a minha posição é a ponta. E eu gosto muito porque eu tenho mais liberdade. Por exemplo, eu gosto muito de jogar na frente e minha característica é mais drible e velocidade. Então é a minha posição mesmo. Giovanna, assim, vocês tiveram um ano difícil, 2020, 2021, sem competição ou tendo que jogar poucas competições, né? Vem para um ano de 2022 com essas dificuldades, né? Você fica com aquela expectativa, não sabe se o ano vai ser bom, se não vai ser. E ele se transforma de uma forma positiva, né? Como que fica para o atleta? Ah, é muito gratificante, né? Porque a gente não imagina, mas é muito trabalho também. A gente não pode negar, né? Treino, treino. Treino atrás de treino. E o professor Johnny, como que ele é dentro do campo? É brava, hein? Mas tem que ser, né? Tem vezes que o atleta precisa levar um, para dar uma acordada, que sempre entra às vezes com a cabeça fraca ou psicológico muito abalado, porque dentro de campo é muito psicológico. E é igual, tem uma frase, né? Treino é físico e jogo é psicológico. Giovana, como que foi essa conquista do jefe bom de bola, né? Ali no final, todo mundo comemorando, como que foi para você? Nossa, foi uma emoção muito grande. A gente, nossa, foi muito treino para a gente chegar até a final, né? A gente treinava todo santo dia, de segunda a sábado. Sábado, amistoso com os meninos. E era uma coisa que a gente queria muito, né? Por tanto trabalho. Aí a gente chegou na final, a gente tomou o gol no comecinho ainda. Conseguimos empatar, fomos nos pênaltis. E a gente conseguiu essa vitória nos pênaltis. E foi... a emoção não tem nem como explicar, né? Na hora que a nossa última batedora acertou o pênalti, a gente saiu correndo, todo mundo se abraçando, se jogando na lama. Foi maravilhoso. A conquista foi em Lapa, né? Isso. Teve esse episódio, muita chuva durante o jogo e ali foi a explosão mesmo. Foi. Tinha um monte de poço, assim, a gente pegou e saiu correndo, né? A gente não queria saber mais de nada, né? Está muito feliz. Giovana, e você foi uma das artilheiras dessa competição também, né? Teve fase regional, macro-regional e a fase final. Fazer gol, claro, é muito especial, né? Mas como que ia fazer gol, por exemplo, com uma camisa como a do Londrina? Ah, é gratificante, né? É muito bom. É uma felicidade enorme. E cada gol eu sempre comemoro muito. Então, maravilhoso. Giovana, e depois vem o Paraná Bom de Bola, na categoria sub-16. E novamente vocês chegam na final, né? Vai para a decisão de pênaltis de novo, mas vocês não conseguiram a conquista, né? Foram inúmeras batidas, né? Ficou 11 a 10 por cima de Curitiba, né? Isso. E vocês representando a cidade de Londrina. Ficou, claro, um gostinho amargo de não conseguir, mas fica um orgulho também de toda a trajetória para chegar até ali. Isso. Igual eu te falei, muito treino, né? Lógico que a gente vai ficar abalado, né? Não tem como. Mas acontece. E como que é enfrentar, por exemplo, jogar por Londrina, né? Porque a competição é por cidade. Vocês representaram a cidade de Londrina. E foi um confronto das duas maiores cidades do Paraná. Como que é representar a cidade? Ah, é muito bom, né? E a gente leva o Londrina no peito com muito orgulho. E a gente queria muito esse título, né? Mas, igual eu te falei, é muito treino, só que o jogo foi... Tipo assim, o primeiro tempo foi nosso, o segundo também. Só que a gente levou para os pênaltis e acabamos perdendo nos pênaltis. Giovana, para finalizar, 2023 está batendo na porta aí. Quais os objetivos? O que você vê como atleta do início de 2022? Quando você chegou agora para 2023, você chega mais preparada, mais pronta? Qual que é a sua visão para esse próximo ano? Ó, no próximo ano eu sou sub-20 agora. Mas eu quero continuar treinando bastante e trabalhando muito para ver o que vai acontecer, as competições, tudo isso. Em 2019, Londrina disputou o Campeonato Paranaense Feminino, né? Inclusive com três jogos aqui no BBB. E daquele time, algumas atletas começaram a se destacar em outros clubes. Temos a Tuani no São Bernardo, a Joicinha no Taubaté. Como que fica para a atleta que hoje está aqui, vendo outras jogadoras se destacando em outros clubes? Você vê essa possibilidade de, com a camisa do Londrina, também poder se destacar? Sim, e eu fico muito feliz por elas. Eu sigo elas no Instagram. Eu era amiga delas, bem próxima delas, quando elas estavam aqui. E é muito feliz. Eu fico muito feliz, né? Porque elas merecem. A gente via o trabalho delas todo santo dia, no treino, tudo. Então, é muito bom ver elas lá, onde que elas chegaram.